Seguinte, o pessoal aqui da Gazeta, os moderadores tinham feito uma meta de 100 likes e depois eles subiram a meta. Eu não sei, eles vieram da equipe da Dilma, esse povo? E aí eu me refiro a essa combinação. Eles deixaram a meta aberta. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. E aí botaram 150 likes. E aí subiu agora, nós já temos 158 likes. Então eu quero agradecer muito a vocês que estão aí, 166 agora, 169. Mas também para afirmar a importância dos senhores, a importância dessa participação para levar a cabo esse programa, que é um programa essencial para o nosso país. Depois todo mundo critica a Dilma. Vamos dobrar a meta, Brasil? Vamos dobrar a meta? Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. É o seguinte, 195. Vamos dobrar a meta, Brasil? Vamos dobrar a meta. Vamos falar. Tia Dilma não funcionou. Mas aqui é Brasil. Aqui é nós. 200! Dobramos a meta, Gazeta do Povo. Olha aí! Alta cúpula. Alta cúpula da Gazeta do Povo. Aqui, até dobrar a meta, a gente está dobrando. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Vocês veem? É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.